A gente traz, ela acabou preocupando algumas pessoas com toda certeza, tá? Ana Maria Braga, ela caiu de um balão com a equipe do Mais Você, enquanto eles gravavam ali uma matéria, né? Nos Emirados Árabes, em Dubai, pra ser mais exato, tá bom? Eles estavam gravando essa reportagem, a Ana explicou que o acidente aconteceu durante a subida, quando a cabine do balão acabou tombando pro lado por conta da pressão do ar, né? Que acabou arrastando ali o balão e os turistas. Essa imagem que você vê aí, inclusive, ela foi exibida no Mais Você dessa quinta-feira. A Thalita Moretti e o Fabrício Bataglini questionaram, né? Se tava tudo bem, se alguém se machucou. E além do guia, né, tava nesse passeio Ana Maria Braga, Fábio Caninato, que é o manipulador ali do louro, e um câmera, além de uma diretora, que a gente consegue ver ali. Abre aspas, disse Ana Maria Braga, ele caiu, pois é, foi um susto. Tadinha da Aline, que é a diretora, né, que aparece aí bem embaixo dessa imagem. Ela caiu, mas não perdeu a pose, o balão caiu com todo mundo. Estão todos bem, vocês não estão vendo a cara do louro? Brincou aí a Ana Maria Braga, a gente consegue ver ali, né, nessa imagem à direita, um cinegrafista, logo mais à frente, Ana Maria Braga, e atrás a gente vê ali o manipulador, né, do louro Mané. A Ana e a equipe tiveram que acordar muito cedo, né, pra fazer essa matéria, um fuso horário diferente. Temos a imagem, acho que a gente tem a imagem, a imagem completa, né, diretor? Essa é a imagem, aí, ó, agora a gente consegue ver ali a diretora, né, de externa, que tava até fazendo pose. E o Gui mencionou aqui, e eu lembrei disso, não é a primeira vez que a Ana Maria cai de um balão, né, Gui? Aconteceu isso há muitos e muitos anos atrás, na verdade, né? Se eu não me engano, acho que foi em 2003 ou 2004, quantos anos? Teve... 21 anos, 20 anos atrás. Teve até o caso do... como que fala? Do atropelamento, né, do carro autônomo. Foi em 2004. E aí, só que nessa primeira situação, né, o balão ainda tava em terra firme, né? Foi mais, assim, a questão de, tipo, ela foi tentar subir no balão, e aí parece que a perna não... Ela não alcançou a perna, ela acabou caindo, mas ainda não tinha começado os trabalhos como foi agora, né? Então, é, agora, né, a gente levou um susto, né, porque parece que já tava começando, né, ali, assim... Mas, felizmente, né, ficou tudo bem, tá todo mundo tranquilo, foi só um susto, e, no fim das contas, essa imagem, né, da diretora super de boa, tranquila, né, como se estivesse acordando, né? Na verdade. Uma coisa mais ou menos assim. Fica preocupante a informação, né, porque a gente tá falando de uma senhora de 74 anos, né? Não é mais a mesma coisa do que 20 anos atrás, ali, quando ela tinha 50, e acabou caindo no balão que ainda tava no chão. Ele estava levantando o voo quando acabou acontecendo essa fatalidade, né, vamos dizer assim, mas foi um susto, na verdade. O balão acabou tombando, o cesto acabou tombando, e os tripulantes todos foram pro chão. Uma diretora ali, né, apoiada, não perdeu a pose, né, mas fica aquele susto, né, quando a gente recebeu a notícia que esse balão acabou virando, acabou caindo, né, gerou muita preocupação a respeito do estado de saúde da Ana Maria Braga e dos outros tripulantes, mas a notícia, ao menos, ela é positiva, né? A gente sabe que ninguém se machucou, fica aquela preocupação somente por conta da idade, né? Às vezes vira brutamente ali, né, pode acontecer alguma coisa, mas por sorte, tá tudo bem, Ana Maria Braga está bem, a produção tá bem, mas a gente tá adorando acompanhar, né, as peripécias dela lá nos Emirados Árabes, tá sendo bem bacana. E eles estão fazendo uma série em tempo real, né, porque ela tá gravando, já estão mandando material pra cá, esse material já tá sendo editado e no mesmo dia, ou às vezes no dia seguinte, ele já vai pro ar, né, tá sendo bem legal, mesmo essa série especial que a Ana Maria Braga tá fazendo lá em Dubai. É chique demais, né, mas qualquer novidade a gente segue acompanhando com certeza. Qualquer nova peripécia aí, né, se ela casar com um sheik. Não, porque ela tá namorando. Ah, mas vai que, sei lá, às vezes o coração, né, tem caminhos. Inclusive o namorado dela foi junto, ele tá lá. Se eles se casarem em Dubai, com certeza vai ser um festão e nós vamos trazer aqui. E nós vamos? Será que ela, se ela convidar, eu não vou. Só se ela pagar a passagem, aí eu vou. Aí eu vou, eu durmo na rua, mas eu vou, né, antes de dormir na rua em Dubai do que aqui, né, em São Paulo. É, igual o Mickey, né, mas vamos girar. É, exatamente, vamos girar o nosso papo da fofa.